Olá, gente. Olá a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre vazamento. Vazamento em paredes, né? Qual é o sinal que você encontra? Eu vou contar a história aqui do apartamento que a gente aluga aqui, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E naquele momento que a gente alugou, a gente chegou nesse apartamento aqui e ele tinha, se vocês olharem aqui, ele tinha essas mesmas cascas aqui, começou a descascar desde lá de cima. Aqui tem o, no caso, o PVC, enfim, o gesso. E eu não sabia, não sou da área de pintura, né? E eu não sabia do que se tratava. Eu achei que era do banheiro, né? Por ter o banho logo ali, né? Aqui está o chuveiro. Só que não, gente. Tinha a ver assim, mas indiretamente por causa do encanamento vazando lá em cima. Então, o que aconteceu? Eu só descobri que era um vazamento, porque do outro lado aqui, né? E tem essa tomada aqui, essa parte aqui, tem uma tomada de luz lá. E lá, quando eu abria, saia fora água. Vou mostrar para vocês os sinais ainda que tem, tá? Então, vamos lá do outro lado, no apartamento aqui, mostrar para vocês, tá? Esse apartamento é alugado, tá ok? Então, está aqui, ó. Vejam bem, do outro lado aqui, nós temos a tomada de luz aqui. Olha só a marca que ficou da água que descia de vez em quando, tá? Então, aquela vez lá, quando eu vim alugar, eu percebi isso. E vejam aqui também, sinal de vazamento, ó. Tá? Aí, o que foi feito? Eu pedi para a empresa quebrar lá, no caso, arrumar, e eles arrumaram. Só que não resolveu, porque voltou a descascar tudo de novo. Vejam desse lado aqui, ó. Olha só, gente. Parece que tem bolhas, ó. Então, se vocês forem alugar um apartamento e comprar um apartamento e tiver isso aqui, dificilmente vão resolver, viu? Tem que quebrar para cima, no andar superior. Então, vejam, olha aqui a parede. Eles pintaram, não resolveu. Ou seja, ali também, ó. Toda essa parte aqui. O que é isso aqui, ó? Você aperta, tem bolha, tem água, tem ar dentro. Ó, vejo. Aqui também. Então, se você, um dia, for comprar um apartamento e tem isso aqui, fuja. A não ser que você consiga resolver, seja o último. Mas, ou você vai ter que mexer num telhado, se for o último andar, ou vai ser, você vai ter que brigar com o vizinho de cima, para ele quebrar de cima, e mais para cima também, tá? Então, vocês vão me pedir, mas não resolveram? Eles tentaram, eu respondo para vocês, mas não resolveu. E vocês vão me dizer, mas por quê? Eu vou mostrar para vocês, dizer por quê, porque está fechado, na verdade. O que aconteceu? O pessoal, então, quebrou, vou entrar aqui no box do banheiro, e trocou. Se vocês olharem aqui, não dá para ver direito. Essa aqui, ela já está antiga. Essa é a nova, um pouco mais amarelada. Eles quebraram tudo para cima aqui. Aqui, ó, na verdade. Essa é a parte, deixa eu ver aqui. Nova aqui, ó. Eles quebraram aqui, tá certo? E eles trocaram, então, lá dentro, porque achavam que vazava aqui. Só que depois, eu andei colocando split, e tem aqui a mangueira. Ela desce dentro do banheiro. E quando a gente colocou split, gente, a gente fez esse corte aqui, foi feito um corte no gesso, eu verifiquei que lá dentro, que descem os canos, descia água. Ou seja, justificando que mesmo mexendo nesse encanamento aqui não resolveu, porque os encanamentos que descem para todos os banheiros, né? Então, quando vocês forem comprar um apartamento, gente, que vocês vê, não vai estar bonito assim para ver, bem feio assim. Mas vocês vêem umas manchinhas? Cuidado. Pode ser apartamento... Olha lá, ó. Pode ser apartamento... Aqui, olha aqui, ó. Olha aqui embaixo, tudo enrugado. Pode ser apartamento que tem vazamento. E aí, meus amigos, para vocês arrumarem, muitas vezes tem que mexer no vizinho de cima. Ou mais, nós estamos no quinto andar. Então, você vai ter que mexer em sete andares aqui. Você vai ter que mexer em um ou dois. E de cima, foi quebrado, gente. E não agiu, então, olha o que aconteceu. Caiu até o gesso. Olha aqui. As umidades aqui, ó. Aqui, aqui, ali, né? Então, como nós cortamos aqui, eu tinha feito vídeo, mas eu apaguei aquele vídeo, eu não encontrei. Então, assim, para quem não conhece sinal de vazamento, de umidade, aqui temos um exemplo. Mesmo que você impermeabilize, a umidade fica dentro. Até porque não foi resolvido o problema do vazamento para cima. Aqui são apartamentos do PAC, do PAR, eu acho que é antigo. Então, é isso aí. Eu quero mostrar para vocês isso aí. Se você se deparar um dia com apartamento para comprar assim, muito cuidado, tá? Normalmente, esses PAR são feitos com baixa qualidade. E acontece isso aqui, ó. Quebra ali. Foi quebrada essa parede aqui. Aqui está até mais alta, ó. Aqui está mais alta, tá vendo? Tem um tapo aqui. Serviço de porco, né? De gente que não sabe fazer. Olha que diferença. Nem retinho eles sabem fazer. Então, assim, tem pedreiros e pedreiros, tá? Péssimo. A imobiliária mandou fazer e ficou que nem a cara deles, tá? E não resolveram. Por quê? Eles pintaram de novo, mas voltou a descascar. Por isso que eu digo, gente. Se vocês encontrarem essa parte assim, menos, na verdade, tá? Não tanto assim, tá vendo? Olha ali, ó. Todo empolgado. Cuidado. Tem vazamento no prédio. E vocês vão ter que conviver ou para sempre, até vender o apartamento, ou até sair e alugar outro local. Tá? Que é dificilmente que você resolve. Eles arrumaram aqui, quebraram em cima, não adiantou. Então, fica a dica aí para vocês que for alugar uma casa. Dão um olhar se não tem as paredes. Só que fica pouca. Não fica a gente muito sinal quando eles pintam. Porque demora uns meses para descascar. Então, ali, ó. Olha aqui. Aqui tinha sido pintado. Estava lisinho. Que nem aqui. Só que depois, ó. De novo. Depois, uns seis meses, começou de novo. Então, qualquer sinal que está levantado um pouco, tem vazamento. Tá? Ou da rua. Ou está mais baixo. Então, cuidado, tá? Então, é uma dica aí de... De o que seria isso aqui. Tá? E olha aqui. Aqui ficou muito claro. Desceu água dentro. Imagina, água dentro da tomada. Fácil para morrer, né? E aqui era do telefone. Também descascou. Então, isso aqui não é assim para resolver. Mesmo quebrando, muitas vezes não resolve. Tá? Então, um grande abraço a todos os filmes aí em pé. Porque... Eu acho que fica melhor. Se não ficar, eu faço o deitado. Tá ok? Até mais. Tchau.